Chega um momento na vida que a gente vai descobrindo novas coisas, novas experiências e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer, tem medo de encarar a situação, o coração palpita, às vezes a gente até temolha as calças. Não, não estou falando de sexo, estou falando de matemática. Matemática, senhoras e senhores, matemática, por que ela é tão odiada hoje em dia? Antigamente, na Grécia Antiga, por exemplo, ela vivia na mente, no coração dos grandes filósofos, todo mundo adorava matemática. Hoje em dia o que a galera adora? Adora, sei lá, reality show, banda emo. A chance de um adolescente querer achar uma variável, seja ela N ou X, é zero. Mas não, hoje todo mundo quer saber o quê? BBB, quer ser BBBB. Antes fosse o BBB ao quadrado menos 4AC, ia ser melhor. Ia ser a fórmula de Biaus, cara. Parei. Alguns de vocês não sabem, mas sim, eu sou formado em matemática e sim, tenho mestrado em matemática e não, não tenho doutorado em matemática. Por que não tenho doutorado em matemática? Porque eu acho o título de mestre muito mais legal que doutor. Prova disso é que é mestre Yoda, não é doutor Yoda. Aí eu chego e falo pras pessoas assim, ah, mas eu sou formado em matemática. Aí chega a pessoa, hein, matemática é tudo maluco. Cara, matemática, 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 matemática... Matemática é tudo maluco. Onde matemático é tudo maluco? Na faculdade de matemática foi quando eu comecei a contar piadas, sim, a culpa é da minha faculdade de matemática e por isso estou aqui. E eu contava piadas pros meus amigos E eu falava assim, por exemplo, ah, contei uma piada E aí, porque assim que eu contava piada Aí eu chegava pra ele, contava piada E aí, ele falava assim, sete e meio O cara dava nota pra minha piada Cara, você pode ter a reação diferente Tipo, ri Ele, não, não, ri só acima de oito Engraçado que tem as pessoas que gostam de colocar matemática onde não tem Tipo, por exemplo, eu tava vendo De uma entrevista, aí tava lá, a judoka A judoka falou assim, não, porque preciso de muita matemática No judô, não, você não precisa de muita matemática No judô, você não vai chegar E falar assim, sete vezes cinco, trinta, errou E bom, pronto, perdeu, não vai ter isso Medalha de ouro, ei, calcule o raio da medalha Não vai ter Engraçado que as pessoas tem medo de matemática Cara, não precisa ter medo de matemática A matemática, tudo bem, que é a mãe De todas as ciências, mas ela é uma mãe legal Ela é uma mãe bacana Ela é a mãe do teu amigo, não é a tua mãe Ela é a mãe do teu amigo, que chega e traz Shokuki pro amigo Mas tudo bem, eu sei que tem algumas coisas na matemática que dão medo Por exemplo, tem um negócio de três letras que é... Todo mundo odeia, como é que é? TPM, não KLB, log, log, isso aí, todo mundo tem medo Log, pra quem não sabe, é um apelido carinhoso pra logaritmo, né Da mesma forma que Rick é um apelido carinhoso pra Richardson Apesar de eu achar que nesse caso é mais a ver com Rick Martin Sim, eu sei que tem gente que não gosta de matemática Tem gente que odeia matemática Tem gente que morre de ver uma matemática Mas por outro lado, gente, tem gente que tem distúrbios mentais E eu estou aqui pra mostrar pra você que você pode ser uma pessoa assim Você pode ser uma pessoa diferente Seja diferente, seja a pessoa que vai dominar o mundo Porque sabe o valor do X Você pode ser essa pessoa Quem sabe o X vai dominar o mundo Aí meus alunos, na época que eu dava aula, perguntavam pra mim assim Ai, mas Marcos, pra que eu tenho que saber cosseno? Ué, pra resolver problema de cosseno Ai, mas cosseno eu não vou usar na vida A prova de matemática faz parte da sua vida Matemática não é tão difícil quanto as pessoas pensam Dá pra associar muita coisa Muita gente tem medo de matemática Mas a gente não precisa ter medo de matemática Matemática faz sentido Matemática é exato Você tem uma coisa, é aquilo Porque é, porque é Dois mais dois são quatro Você volta daqui a quinze anos, ainda são quatro Você tem uma justificativa É completamente diferente de história, por exemplo Até pode ter uma justificativa Ai, que a guerra, tal, aconteceu Sabe por que aconteceu aquilo ali? Porque o rei tava puto Tá, mas por que ele tava puto? Tava puto porque tava puto Acabou Olha, Coreia do Norte, o cara tá puto Olha lá, terceira guerra mundial Por exemplo, os conjuntos numéricos É muito fácil entender Você tem lá, pelo menos, o N dos naturais Por que que é N? É N, como é? Naturais, N, 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 naturais, N É N, tá bom, acabou Tranquilo Reais, começa com o quê? É, R de reais Ó, que difícil Incrível, né? Tem lá, os irracionais O I, I de irracionais Também, tranquilo Ai, você tem os irracionais Seguindo a mesma regra, você tem O quê? E por fim, na mesma lógica Temos os números inteiros Que são, com a letra Z De números inteiros Qual é a dificuldade? Você pode deixar a matemática divertida Tudo você pode deixar mais divertido Qualquer coisa pode deixar mais divertida Uma das maneiras de você deixar coisas mais divertidas é Com essa voz aqui Afinal, tudo com essa voz fica mais divertido Por exemplo, agora vocês vão decorar As 10 primeiras casas decimais do pi Quer ver? 14, 15, 9, 6, 5, 3, 5 Tá vendo? 14, 15, 9, 6, 5, 3, 5 Vocês vão decorar daqui a pouco Se eu repetir mais 14, 15, 9, 6, 5, 3, 5 Incrível, gente É muito fácil Vocês podem ver que Para Desculpa Mas tudo fica mais legal com essa voz Essa voz é muito legal Essa voz é divertida Veja só Eu sou divertido Tá vendo? Que cara divertido Adoro você, cara Marcos ama Minecraft Tudo bem Confesso Concordo Acho que as questões de matemática na escola Tinham que ser mais divertidas Podiam ser mais divertidas sim E eu vou dar algumas sugestões aqui De questões Que poderiam ficar mais divertidas Fernandinha acabou de criar uma conta no Orkut Sim, Fernandinha é atrasada E só entrou no Orkut agora Como Fernandinha não é muito sociável Ela só adicionou dois amigos em um mês Mas, graças ao MSN e uma webcam Ela começou a ganhar mais amigos Principalmente de madrugada A partir desse momento O número de amigos dela dobrou a cada mês Em quantos meses? A partir do momento que ela criou a conta Ela conseguirá criar o perfil 2 Ou seja, atingirá mil amigos Eu não quero entrar no mérito da matemática Que usado Mas você pode usar log Porque você vai chegar em equação 2 elevado a x igual a mil Aí você vai ver que mil é igual a 9 E alguns quebrados Então vão ser 9 meses Isso é usando matemática Mas usando bom senso A gente sabe que é nunca Porque não tem gente no Orkut E MSN não existe mais Outra pergunta Qual o volume de uma esfera de raio 3 metros no Minecraft? Bom, no mundo real Essa resposta seria V Que é o volume igual a 4 terços Pi R ao cubo Onde R é o raio Totalizando 36 pi metros cubos Mas se tratando de Minecraft Não temos esferas Apenas cubos Afinal lá tudo é quadrado Então o volume seria V igual a R ao cubo Apenas Totalizando 27 metros cúbicos Análise combinatória De quantas formas o integrante do Restart Pode se vestir sabendo que ele possui 17 tipos de cores de camisa 19 tipos de cores de calça 87 tipos de cores de sapato E sabendo que importa que algumas cores podem combinar Um compositor copia 3 músicas por semana Sabendo que cada música que ele copia Gera 50 mil dislikes Em quanto tempo latir? O compositor vai chegar a 1 milhão de dislikes A música mesmo poderia ajudar a gente com matemática F de x Pra que valores eu tenho f raiz? Fácil Extremamente fácil Entender Quem tá na interseção desse conjunto Yeah Seno b cosseno a Eu vou calcular na trigonometria Uso a integral de linha Acho o centro de massa Estudar todo dia Então você passa Se tiver descanso Você vai se enferrar De vez em quando na minha página do Facebook Facebook.com.br Marco o CCT E eu resolvo algumas questões que as pessoas mandam É sério De vez em quando eu resolvo Bem De vez em quando Mas eu resolvo E ela está chegando a 100 mil curtis Se você puder ajudar lá a curtir e tal Mesmo que seja Piedade, pena mesmo Dá uma curtida lá Quem sabe você goste da página Eu falo muita besteira lá Pense quando eu boto umas mensagens idiotas No Twitter eu posto urso No Facebook eu posto lá Urso Só que com uma imagem assim Urso Porque Facebook tem imagem A matemática pode ser muito legal E ao contrário de Marco Ferriciano Ela me representa A matemática pode ser muito legal